Dia de luz Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Vejo o barco E luz Dias tão azuis Falta do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade te canta Céu tão azul Ilhas do sul E o barquinho ao coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho vai A tartinha cai O barquinho vai A tartinha cai A tartinha cai O barquinho vai A tartinha cai Bai Música Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade é te cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração, deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai cai O barquinho vai, a tardinha cai cai